E aí pessoal, aqui é a Pumpkin trazendo pra vocês mais um tutorial Minecraft addon e dessa vez decidi trazer aqui o Skulk Invention, ok? Que é um addon muito legal, beleza? Skulk Invention é um addon sobre Skulk, que se espalhou pelo mundo como um Skulk muito poderoso, às vezes ele infecta outros mobs. Ele também cria novos monstros que nascem do Skulk. Depois a gente vai ter alguns itens aqui. A gente vai ter aqui o Skulk Ingot, né? Que é a barra de Skulk. A gente pode fazer a barra de Skulk usando a barra de ferro e o fragmento de Eco, que é um novo item do Mine, ok? Com esse item aqui vocês conseguem fazer diversas ferramentas, como machado, enxada, picareta, pá e até a espada, tá? Então vai ser um item bem interessante pra vocês usarem aí e fazer ferramentas. Inclusive a espada é equivalente à mesma força de uma espada de diamante, tá? Depois a gente vai ter aqui os mobs, que é o que mais interessa nesse addon aqui. Depois a gente vai ter aqui o Skulk Pit, que é uma criatura bem legal. Ela é conhecida como a primeira criatura que nasceu do Skulk. Ela é muito agressiva. Esse mob parece uma cintupém infectada por Skulk. E ele vai dar spawn no subsolo. O ataque dele é corpo a corpo e ele causa 7 de dano. Eu vou estar colocando longe aqui pra não causar nenhum problema, tá? E essa criatura aqui. Quando ele ataca, ele pula e faz aquela bolinha como vocês podem ver aqui, ó. Como se fosse, por exemplo, um tatu, tá bom? Ele vai caminhando pra tudo quanto é lugar e ataca outras criaturas do próprio addon, tá bom? Depois a gente vai ter o Skulk Bomb. Esse aqui é o pior de todos, pessoal. Se vocês acham que o Creeper é perigoso, o Skulk Bomb é muito pior, tá? Eu vou estar colocando... Aqui inclusive já tem um, nem vou precisar gerar, tá? E eu vou bater nele pra vocês verem o que vai acontecer. Quando vocês dão dano o suficiente, ele vai explodir, tá? Quando ele vai morrer, ele explode e a explosão dele, além de ser muito maior do que a do Creeper, ela causa fogo. Então se ela, por exemplo, acertar uma casa ou até árvores próximas, vai começar a pegar fogo, né? É muito legal isso aqui, né? Muito bom. Vai destruir tudo que vocês construírem, então toma cuidado com esse bicho aqui, tá? O Skulk Bomb é um monstro que tem TNT em seu estômago. E ele vai atacar seu alvo jogando TNT no alvo e vai causar uma explosão. E se vocês conseguirem matar ele, imediatamente corre e fique longe dela, porque quando essa multidão morrer, vai causar mais uma explosão quatro vezes. Ele tem um ataque à distância e joga uma pequena TNT. Depois nós temos aqui a Vespa Skulk, ok? Vou estar mostrando longe também pra não causar nenhum problema. Na verdade já tem aqui uma que gerou, mas eu vou colocar uma mais perto pra vocês conseguirem ver. É uma Vespa aqui, ó. Parecida um pouquinho com a abelha do Mine, né? Só que um pouquinho modificada e de outra cor, né? Bom, ela tem a forma de uma abelha, mas a forma do efeito Skulk. Se atingir seu alvo, ela vai ficar com raiva imediatamente. E quando ficar com raiva, se clonará para cinco delas, tá? Mas os clones só podem durar três segundos, ok? Então se a gente... Opa, já matei aqui, coitada, peraí. Então se a gente ficar batendo nela na sobrevivência, vou mostrar isso pra vocês. Eu vou estar atacando ela aqui, ó. Ela vai fazer alguns clones, né? Que vão estar meio invisíveis aqui, como vocês podem ver. A gente ainda consegue ver, mas eles ficam meio transparentes, como vocês podem ver aqui. Ela também vai causar esse efeito que vocês viram agora, que é o efeito da cegueira, tá? Eu vou tentar ler pra mostrar pra vocês, ó. Ela vai dar cegueira por três segundos e um pra cada clone. A Vespa vai ficar assustada se o jogador estiver segurando uma tocha ou perto de uma fogueira. Então uma forma de afastar ela é colocar algumas fogueiras perto da casa de vocês ou segurar uma tocha quando vocês verem uma. Lembrando que ela ataca corpo a corpo, né? Ela vai ter que chegar perto de vocês pra atacar. Depois nós temos aqui o Skook Creeper, ok? Tá mostrando longe também, né? Que é um Creeper, então a gente não coloca perto dessas construções. E é esse aqui, ó. Bem legal, né? Bem diferente. E esse mob é uma forma de Creeper que é infectada por Skook e evolui para Skook Creeper. Que é esse Creeper aqui que vocês estão vendo. Depois nós temos aqui o Antinity, que é outra criatura nova aqui. Vou estar mostrando pra vocês. E é essa aqui, ó. É bem diferente, como vocês podem ver, tá? Ele vai atravessar o chão, ó. E depois ele vai subir. E ela pode aparecer em biomas escuros e profundos, cidades antigas. E também pode aparecer no mundo superior no nível de luz de 0 até 5. Esse mob vai desaparecer durante o dia, exceto quando ele for domesticado. Pra vocês domesticarem, vocês vão precisar usar um cristal Skook e dar pra ele. Eu vou pegar aqui, é esse cristal aqui, ok? Tá colocando aqui e eu vou tá domando ele pra mostrar pra vocês. Lembrando que ele tem um ataque de longo alcance. E ele ataca cuspindo na criatura que ele for atacar. Por exemplo, pode ser vocês ou qualquer outro mob que ele encontrar pelo caminho. Depois nós temos aqui o Skook, ok? Tá mostrando ele pra vocês. É esse aqui, ó, tá? Ele parece um pouquinho uma traça do Mine, né? Só que com a aparência do Skook, ok? Este Skook é um pequeno mob que é irritante quando na caverna. No mundo superior. E ele tem a forma de uma lagarta ou uma espécie de peixe prateado. Mas a versão Skook também parece brilhar nas manchas na sombra. E ele tem um ataque corpo a corpo, então ele é hostil. E por último nós temos aqui o Cryden, ok? Tá mostrando ele pra vocês. E é esse bicho aqui, ó. Beleza? Como vocês podem ver, ele ataca, tá? Ele vai aparecer no bioma Deep Dark, na cidade antiga. E também pode aparecer no mundo superior, no nível de 0 até 15 de luz. Ele é inimigo, ou seja, vai atacar vocês. E vai emitir um rugido de repulsão quando tiver um alvo, por exemplo. Vai rugir primeiro e depois disso ele vai perseguir vocês ou o alvo dele. Pode ser qualquer outra criatura aqui. Como vocês podem ver, ele tá perseguindo algumas criaturas do Adam aqui. Vou quebrar esse baú pra vocês verem, ó. Ele fica igual um louquinho, né? Correndo atrás das coisas. Todas essas criaturas, elas vão infectar o mundo. Como vocês podem ver, aqui, ó. Os blocos de terra tão virando todos esses blocos novos aqui, beleza? Eu vou tá colocando num lugar que ainda não foi infectado. Que é meio difícil, porque eles infectaram basicamente tudo aqui. Mas eu vou colocar um aqui pra vocês verem, ó. Tá? Ó, por onde ele andar, ele vai infectar tudo, tá? Os outros mobs também vão fazer a mesma coisa. No Adam também tem aqui o Crystal Flower Seed. Que vocês podem tá plantando na grama aqui, tá bom? Eu acho que dá pra plantar na terra também. É, dá pra plantar na terra, ok? Vocês podem tá plantando ela com essa semente aqui. E bom, pessoal. Era basicamente isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram, por favor, já apoia com o like. Se acabou de jogar no canal, já aproveita e se inscreve. E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. E se quiser sugerir algum Adam pra aparecer aqui no canal, é só pedir nos comentários. Bom, vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo.